Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Guilherme Encinas e eu vou fazer uma live aqui rápida para falar sobre como está sua empresa no online. Eu estou aqui ao vivo no YouTube, estou ao vivo no Instagram, então quem quiser dar uma olhada lá dentro do YouTube, quem quiser acompanhar pelo Instagram fica à vontade e depois quem quiser me chama na DM lá do Instagram que eu vou compartilhar um mapa mental aqui sobre essa aula. Essa aula é bem rápida que é sobre como está sua empresa no online. Eu estou fazendo algumas consultorias, estou fazendo alguns atendimentos com empresas e eu estou percebendo que muita gente está fazendo a empresa no online de uma forma meio amador, não sabe muito o que fazer, tem muitas dúvidas, tem muitos problemas dentro da empresa e não consegue crescer no online, não consegue ter presença no online. Então eu vou colocar aqui alguns pontos que vocês podem prestar atenção na empresa de vocês, que vocês podem enxergar na empresa de vocês, que pode ajudar nessa questão de vocês entenderem aí o que a gente pode trabalhar dentro do online. Aqui eu vou abrir um mapa mental e eu vou colocar aqui a apresentação, eu vou compartilhar na tela de quem está no YouTube. Quem está no Instagram vai ver sua minha cara aí, mas vocês podem depois pedir na DM que eu vou compartilhar com vocês o mapa, beleza? Então eu vou abrir aqui o mapa mental e vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu fui percebendo nas empresas que eu já atendi nesses últimos meses, que são erros assim bem recorrentes, são dúvidas bem recorrentes que as pessoas estão tendo e que pode ser melhorado, pode ser otimizado aí dentro da empresa de vocês. Então deixa eu abrir aqui um mapa mental. E agora eu vou compartilhar minha tela aqui. E agora eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, beleza. Bom, vou acionar para a galera aqui que está no Instagram. Quem quiser pode ir comentando ali no YouTube também. E vamos continuar aqui a aula, beleza? Bom, vou deixar aqui o nome de como está a sua empresa no online. Bom, o que eu tenho percebido aqui de o que as pessoas estão fazendo no online, o que as pessoas estão cometendo de erros dentro do online. Eu fiz uma colinha aqui, tá? Então eu vou ir passando pela colinha. Então assim, o que eu mais percebo é o seguinte. As empresas no online, elas estão faltando com informações bem simples, tá? Não são informações complexas, mas as empresas no online, elas estão cometendo um grande erro de trazer informações simples para as pessoas que estão buscando por elas. Por exemplo, eu estava buscando, nesse sábado mesmo, eu estava buscando, eu fui pegar alguma comida em algum restaurante e eu estava procurando um telefone de um restaurante perto da minha casa. E aí eu procurei pelo nome do restaurante no Instagram, procurei no Google, procurei em outros sites aqui da cidade. e eu não conseguia encontrar o telefone. Quando eu encontrei o telefone, tinha lá o WhatsApp, encontrei com muito custo, tá? Porque eu queria muito pedir a comida naquele restaurante específico. E aí quando eu entrei em contato no WhatsApp, ninguém respondeu, não tinha foto no WhatsApp, não tinha nada. Então a pessoa não tem informação. Ou seja, perdeu um cliente, ela perdeu um futuro cliente que eu nunca tinha pedido no restaurante e essa foi a minha primeira experiência. Isso porque a pessoa estava no online. E assim, aqui, está aqui perto da minha casa, eu poderia descer ali e pedir. Mas eu queria saber se tinha, eu queria ver o cardápio e tudo mais. Eu poderia ter pedido mais coisas, mas a empresa está lá no online de uma forma errada e ela acabou perdendo um cliente. E isso acontece muito, tá? Isso são várias coisas, são vários serviços diferentes. Serviço de mecânica, restaurante, tem empresas que trabalham somente no online, fazem coisas erradas no online, tá? Então isso não é específico, tá? Não é de um nicho específico. As pessoas, elas não estão ainda se ligando que tem muita coisa no online que precisa ser ajustado. Então é por isso que eu queria trazer esse assunto pra vocês. Então eu vou continuar aqui o mapa, tá? Então, o primeiro ponto, as empresas no online não trazem informações básicas e bem feitas. Acho que esse é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto é você entender que a sua empresa precisa estar completa, precisa ter as informações completas. Você precisa entender que a pessoa vai entrar no Instagram, vai entrar no Google e ela precisa encontrar você. Se ela não encontrar você, quem que ela vai encontrar? O concorrente. E não é isso que a gente quer. Então, as empresas precisam se ligar nessas coisas, tá? Outro detalhe. Uma empresa, por exemplo, que hoje trabalha somente no Instagram. O Instagram, ele é um dos serviços, ele é uma das redes, tá? E a empresa não tá no Google. Então, por exemplo, a pessoa vai procurar no Google um serviço ou um produto e ela não vai te encontrar. E ela não vai buscar pelo Instagram. Principalmente de primeira, assim. Ela não vai procurar no Instagram e vai encontrar você. O Instagram, ele serve pra outro tipo de divulgação. Mas o Google, ele precisa estar ali nas primeiras posições. Senão, a pessoa vai encontrar o concorrente e vai fechar com o concorrente. Então, a gente precisa realmente entender tudo isso. Vou colocar em tópicos aqui o que precisa ser feito pra vocês terem a empresa de vocês no online, rodando bem, rodando certinho, em todas essas formas. E depois, eu quero fazer uma recorrência de lives aqui toda segunda-feira pra ir trabalhando esses pontos com vocês, tá? Então, eu vou levantar esses primeiros pontos. Vocês vão me dando feedback aqui do que vocês acham, o que vocês acham interessante pra gente ir trocando ideia. E depois dessa live aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um grupo no WhatsApp que não é pra vender curso, tá? Pode ficar tranquilo. Não vou vender curso, não vou te colocar num grupo aí pra ficar te mandando spam. É pra gente compartilhar esse mapa mental aqui dessa aula e é pra você receber todas as aulas que eu vou fazer na segunda-feira, beleza? Se você quiser comprar alguma coisa minha, se você quiser algo meu, você pode ir através da consultoria e você pode fazer a consultoria comigo da sua empresa, beleza? Estão falando aqui que o YouTube tá sem áudio. Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. É, mas que beleza. Sempre acontece essas coisas, né? É, depois eu vou... Vamos ver se eu consigo resolver isso aqui. Vamos ver. Vou mudar aqui o microfone e vamos ver se vai resolver. Bom, se eu tiver sem áudio por lá, vamos ficar aqui no Instagram hoje que depois eu vou mexendo aqui. Aqui, a Bruna falou uma coisa interessante. Eu costumo dizer que o Instagram é a vitrine da loja pra expor os produtos e serviços. Ele é uma vitrine, ele precisa ser colocado o conteúdo aqui dentro, mas ele não é a principal fonte de tráfego. A gente precisa ter tráfego em outros lugares também, tá? Porque somente o Instagram não vai resolver as coisas da sua loja. As pessoas não vão somente encontrar no Instagram. Então, o Google, por exemplo, que é uma forma orgânica de você divulgar a sua loja, muita gente não tá lá dentro. E, às vezes, até a pessoa chegar no Instagram, até ela encontrar você, ela já encontrou vários concorrentes no Google. Então, é por isso que é legal a gente ter vários outros pontos de distribuição. Outra coisa. O trabalho das empresas no online tá totalmente desorganizado. Por exemplo, eu entro no Instagram, que é onde as pessoas estão focando mais a questão do conteúdo. E o Instagram já tá desorganizado. A bio já não fala o que a pessoa faz. A bio já não explica o que é aquela empresa. E, às vezes, a gente fica até perdido com o que a pessoa faz. A gente não entende o que a pessoa faz e sai. E não segue, não acompanha aquele trabalho por conta disso. Então, a gente tem que realmente ficar, entender o que aquela empresa faz, pra poder comprar um serviço, né? Então, essa é a ideia. Mas, eu vou continuar aqui o mapa mental. Então, já vou colocar aqui também, ó. Trabalho online das empresas Estão desorganizadas. E um outro ponto também. Um outro ponto também. Eu sei que a pandemia ajudou as pessoas a olharem mais pro online, a entenderem mais que o online é importante. Mas, mesmo assim, muitas empresas ainda não se deram conta de que o online é o mais importante da empresa. Porque, se no online a gente não deixa as informações bem feitas, mesmo que você esteja na mesma cidade, no mesmo bairro, as pessoas vão procurar você no online pra entender o que você faz, pra entender como é a sua empresa, o que é a sua empresa. E, se a gente não tá no online de uma forma bem feita, aí a gente não consegue trazer essas pessoas que encontram a gente ali no online. Elas não vão entender, elas não vão ter a comunicação certa, e a gente não consegue, a gente não consegue fazer a pessoa comprar alguma coisa nossa, porque a pessoa não entende o que a gente faz. Então, por isso que essas informações que são básicas, elas precisam ser organizadas e as pessoas precisam levar mais a sério a sua empresa no online. Porque, se ela não levar a sério, o concorrente tá levando a sério. E aí, a gente perde pra concorrência. E eu vou colocar aqui também alguns pontos que é o que eu queria comentar com vocês aqui pra gente melhorar a nossa empresa no online. Que é o seguinte, o primeiro ponto é o posicionamento. Como que tá o posicionamento da sua empresa no online? Como que você se comunica com as pessoas? Como que você se posiciona dentro do seu nicho? Você é uma pessoa que tá muito ampla, você é uma pessoa que tá bem específica? Como que você se posiciona? Porque, por exemplo, eu fiz uma consultoria aqui com uma psicóloga que ela tinha vários serviços, ela atende várias pessoas diferentes. Ela atende homens, mulheres, crianças, famílias. Ela atendia várias pessoas. E a comunicação dela falava pra várias pessoas ao mesmo tempo. e isso fazia com que ela não se comunicasse tão bem com o foco dela. Ela era especialista em falar sobre famílias, então o trabalho dela é sobre famílias e ela não tinha essa ideia de como fazer isso. Ela falava pra todo mundo. e quando a gente mudou a comunicação dela, o posicionamento dela ali no Instagram, e ela colocou lá especialista em famílias, começou a falar somente sobre famílias, pra falar com o mesmo público, mas falar que é especialista em famílias, que ela atende famílias, que ela trabalha com esse assunto, realmente trouxe mais interesse nas pessoas. Mais do que quando ela falava no geral. Igual um designer, uma agência que faz tudo. Ela faz tráfego copy, ela faz a parte de site, ela faz tudo. Só que, quando ela se comunica com todo mundo ao mesmo tempo, ela não consegue trazer a pessoa certa. Agora, quando ela mostra as coisas assim, nichadas, as coisas mais específicas, ela mostra, por exemplo, se ela faz um anúncio. Eu faço site, copy, tráfego pra sua empresa. Isso é muito geral. Isso é muito amplo. Agora, se ela faz um anúncio específico, atendemos psicólogos, por exemplo, e ela mostra lá que fez um site pra psicólogo, fez tráfego pra psicólogo, e ela coloca esse anúncio somente pra psicólogos, ela vai trazer muito mais interesse, porque você tá falando diretamente com a pessoa. Então, isso faz muita diferença na hora da comunicação. Então, assim, isso tudo você precisa entender pra colocar e melhorar o online da sua empresa. Então, esse posicionamento ele é muito importante na hora de você trabalhar o online da sua empresa. A distribuição também é muito importante. Então, eu vou colocar aqui no mapa, que depois vocês podem me pedir na DM do Instagram ou no YouTube. Eu não sei se você tá sem áudio ainda no YouTube mas isso eu vou testar depois, a distribuição do conteúdo. A gente não pode ficar somente numa rede social, a gente não pode ficar somente aqui no Instagram ou somente no Google. A gente precisa distribuir nosso conteúdo. Mas, eu sei que todo mundo pensa assim, nossa, mas aí eu vou ter que distribuir meu conteúdo, eu vou ter que fazer conteúdo pro YouTube, pro Instagram, pro Tik Tok, vou ter que fazer conteúdo pro Google, vou ter que fazer um monte de coisa e eu não tenho tempo pra isso e tudo mais. Então, a minha sugestão é a seguinte, você fazer uma distribuição inteligente. Por exemplo, um vídeo, um vídeo longo de 10 minutos você pode cortar e colocar. Você pode colocar esse vídeo longo no YouTube, cortar e colocar no Instagram, colocar no Tik Tok, fazer um artigo dentro do site pra trazer pessoas. Então, dá pra você fazer várias coisas e, assim, otimizar o seu conteúdo. Isso faz muita diferença na hora que você vai trazer e você aparece em todos os lugares. Então, isso é muito importante e é muitas, assim, é uma coisa que muita gente não está se atentando. Muita gente fica somente numa rede social, focando somente numa rede social, tentando aquele engajamento que nunca cresce, que nunca sai do lugar e essa não é a ideia. Se a gente ficar somente em um lugar, a gente vai ficar dependente de uma rede social. Se a rede social muda do nada, igual aconteceu com o Instagram, que mudou do nada o engajamento, todo mundo foi, tem que ficar fazendo vídeo, antes não era isso. E aí você fica dependente do que a rede social quiser, tá? E quando você tem um site colocando seus artigos, quando você tem o YouTube colocando seus vídeos, quando você tem lá o Google Meu Negócio que você está lá alimentando com o seu conteúdo, você muda essa ideia e você aparece em todos os lugares. Então, a distribuição é muito importante nesse caso. Uma outra coisa que a gente tem, a linguagem. Como que você conversa com a sua audiência? você realmente conversa de uma forma que as pessoas entendem o que você faz, elas entendem o seu produto, o seu produto. E aí, voltou. É o que eu estava falando da linguagem. Você realmente fala com a pessoa certa, com o público certo? ou você fala para todo mundo, tentando no desespero acertar alguém e conseguir vender algum produto ou serviço seu. Ou você fala com a pessoa certa, você fala do jeito certo, que as pessoas entendem que você fala. Então, essa linguagem também é muito importante e eu quero falar mais dela de uma forma mais profunda em outras lives aqui. mas a linguagem para quem ainda está chegando aí agora, a linguagem, o posicionamento, a distribuição são muito importantes para a sua empresa no online. Outra coisa, as buscas, como que estão as buscas da sua empresa no Google? Como que estão as buscas da sua empresa? A pessoa busca pelo nicho, ela busca pelo assunto que você fala, pelo produto que você fala, ela encontra você nas primeiras posições? Ela encontra você no Google? Ela encontra você no YouTube? Isso aí serve para qualquer nicho, tá? Se a pessoa escrever, por exemplo, marketing digital, será que ela vai me encontrar? Eu que tenho uma agência de marketing digital, eu que tenho consultoria de redes sociais, será que ela vai me encontrar se ela escrever esse nome lá no Google? Será que eu estou lá nas primeiras posições? Será que no Instagram, se eu entrar na bio das pessoas, eu entendo o que elas estão trabalhando? Qual que é o trabalho delas? Qual que é o produto delas? Essas buscas é onde as pessoas estão procurando pelo serviço, é onde elas querem comprar algum serviço e já querem pagar. Se você não é encontrado nesse momento, pode ser que um concorrente pegue o seu lugar e você não consegue fechar um serviço com essa pessoa, porque ela vai ficar no lugar, no seu lugar, no caso, né? Então, as buscas, elas são muito importantes, tanto na busca orgânica, quanto no tráfego pago, por exemplo. Então, a gente precisa realmente trabalhar esse lado das buscas, porque realmente faz muita diferença. Eu também atendi uma psicóloga aqui de consultoria, eu montei o Google Meu Negócio para ela, que ela não tinha, e eu fiz a otimização do Google Meu Negócio, que é um serviço que a gente presta na agência, e quando eu fiz a otimização, passou alguns meses, ela começou a receber mensagens lá no WhatsApp, começou a receber no e-mail dela, que as pessoas que estavam interessadas através do Google Meu Negócio, porque elas entenderam o que ela faz, elas entenderam como é o trabalho dela, e ela ficou nas primeiras posições do Google. O legal do Google Meu Negócio, que muita gente não consegue, não entende ainda, também, é que o Google Meu Negócio ele fica acima das pesquisas. Então, por exemplo, se você faz uma busca lá por algum serviço, algum tema, vai ficar os anúncios do Google, que são as pessoas que pagam, logo depois já vai ficar o Google Meu Negócio, as empresas que prestam aquele serviço. E se você está nas primeiras posições ali do Google Meu Negócio, você já está acima das pessoas que estão se posicionando na palavra-chave, que é embaixo. Então, faz muita diferença você ter o Google Meu Negócio nesse caso. E eu já fiz aqui o Google Meu Negócio para várias empresas diferentes, para vários nichos, para psicólogo, já fiz para nutricionista, eu fiz para a minha agência de marketing digital, fiz para pessoas que trabalham com loja, loja de roupas, loja de biquíni, já fiz vários, vários aqui, e tem buscas, assim, diárias. Então, a pessoa vai encontrar você rapidamente, porque todos os dias o Google Meu Negócio está ali, está ali em cima, indicando o seu trabalho. Então, isso é muito legal, e é diferente o trabalho do Google Meu Negócio e o Instagram, mas se você fica só no Instagram, quando a pessoa vai procurar no Google ela não te encontra. Então, por isso que vale muito a pena a gente trabalhar todas essas vertentes. Um outro ponto aqui que eu vou colocar dentro do mapa mental, que quem estiver entrando aí vocês podem me pedir na DM do Instagram depois que terminar a live, é o investimento. Muita gente acha que a internet, você ter a sua empresa na internet é gratuito, né? É tipo assim, você entra, cria um Instagram, o Instagram é gratuito, eu vou colocar um pouquinho de conteúdo ali e a pessoa vai me encontrar. E não é bem assim, se você não investe na sua empresa, na questão de anúncios, na questão de você fazer algumas estratégias de marketing, você não vai aparecer. nada que é gratuito, só parece que é gratuito, né? A gente tem o nosso espaço aqui na rede social, mas a gente fica dependente do engajamento do Instagram, do que o Instagram quer mostrar. Então, assim, se a gente fica dependente somente do que a rede social quer mostrar, a gente realmente vai, não vai crescer de uma forma inteligente. E a nossa empresa, ela precisa estar aqui e a gente precisa investir na nossa empresa no online, se a gente quer aparecer. Porque os concorrentes estão investindo. Se você não investe, você está atrás deles, tá? Então, é muito importante você reservar um valor aí para você investir no... investir na questão de anúncios, na questão de outras... de outros materiais para você contratar, por exemplo, um designer para fazer um trabalho bem feito de comunicação, para fazer uma linha editorial, para você investir num site, um site bem feito que vai te colocar nas buscas lá em cima. Então, o investimento vale para várias coisas, não somente anúncios, tá? Então, é muito importante a gente pensar nessa questão do investimento. Porque essa questão que eu falei aqui, que o trabalho online das empresas estão desorganizadas, é porque muita gente fica aqui no... cria rede social e acha que já está ótimo, que já está perfeito, que não precisa investir em nada e que todo mundo vai passar na porta da empresa e vai comprar o produto e vai embora. E não é bem assim, tá? Então, assim, tem muita empresa que é somente online e não investe em anúncios e não investe em aparecer mais ali acima dos concorrentes, não investe nas buscas orgânicas. Então, assim, até o investimento de tempo precisa ser feito aqui nas redes sociais e no online geral, certo? É, uma outra coisa, a parte de redes sociais. Onde você está hoje nas redes sociais? Você está somente no Instagram? Você está somente no TikTok? Você está trabalhando em outras redes sociais? Como que está o seu trabalho nas redes sociais? o seu Instagram está bem feito? Ele está... A comunicação está bem feita? A linha editorial? O seu conteúdo? Como que você faz no Instagram? Como que está essa parte? Você precisa entender que cada rede social ela se comunica de uma forma. O YouTube, ele não é considerado uma rede social. Ele é um buscador de vídeos. Então, assim, se a pessoa está buscando alguma coisa para comprar ou para saber se é bom, ela geralmente vai no YouTube ou ela vai no Google. Se a pessoa está aqui procurando por conteúdo e ela é indicada aqui no Instagram, ela vai encontrar o seu Instagram. Mas, assim, agora que está mudando um pouco a questão da busca dentro do Instagram. As pessoas estão buscando e encontrando perfis sobre o que ela está buscando. o SEO do Instagram está melhorando nessa questão. Mas não é bom igual é bom no YouTube, tá? Igual é bom no Google, por exemplo. Então, assim, a gente precisa realmente se atentar no que as pessoas fazem, qual que é o comportamento das pessoas na internet para saber o que a gente pode fazer na nossa empresa. Então, assim, precisa ser feito um bom trabalho nas redes sociais para a gente ser encontrado de várias formas, não somente no Instagram, tá? É, outra coisa, canais orgânicos. Um dos canais orgânicos que são muito bons que muita gente não percebe também é o Pinterest. O Pinterest, ele é um canal orgânico, ele hoje tem anúncios, ele está bem melhor do que há alguns anos atrás, mas ele é uma rede social ele é uma ele é um buscador de ideias, ele não é praticamente uma rede social que as pessoas ficam interagindo, ele é mais um buscador de ideias, tanto é que quando eu vou buscar por ideias de conteúdo, eu vou muito no Pinterest. As pessoas hoje, elas conseguem encontrar conteúdo escrevendo o que que é, tipo assim, o que é copy, o que é tráfego, e ela consegue encontrar muito conteúdo legal no Pinterest. O Pinterest hoje tem vídeos e o que ele é legal é que ele leva tráfego para os lugares. Você pode criar conteúdo no Pinterest para levar tráfego para o Instagram, levar tráfego para o YouTube, levar tráfego para o site e isso ajuda bastante, tá? A gente acha que não ajuda muito, mas, por exemplo, teve uma época no Pinterest que eu levava tráfego para o meu site, para o Instagram e para o YouTube, tudo ao mesmo tempo. e em um mês eu tive um milhão de visualizações nos posts que eu fiz no Pinterest. Então, até hoje, ele leva tráfego para o meu site em alguns artigos, em alguns e-books que eu tenho, que as pessoas baixam, leva tráfego para o meu canal do YouTube e várias coisas diferentes. Então, isso é muito interessante a gente perceber as outras redes sociais que não existe somente o Instagram, que não existe somente o TikTok. A gente precisa entender cada um, o comportamento de cada um e aprender a distribuir de forma inteligente todo esse conteúdo. Um outro tópico aqui é a divulgação. Como que você divulga a sua empresa hoje? Onde você divulga? Como você divulga? a gente acha que também é somente por anúncios, mas a gente pode fazer outras estratégias dentro das redes sociais, a gente pode fazer outras estratégias dentro de site, com influenciadores, com várias outras coisas diferentes. A gente precisa entender como que funciona essa divulgação. Uma live que eu faço aqui é uma divulgação do meu serviço, do meu trabalho. um conteúdo gratuito já é uma divulgação se ela for de uma forma inteligente. Porque assim, eu também fiz algumas consultorias aqui e eu percebia que as pessoas iam fazer divulgação dentro do Instagram, por exemplo, elas postam lá uma dica ou algum serviço delas ou o que é tal coisa ou o que é tal serviço, mas elas não falam como que a pessoa paga como que a pessoa compra, onde ela compra, onde ela entra em contato. Não tem nenhum campo de mensagem assim de entra em contato, não tem um telefone e como que a pessoa vai saber? A gente tem que entender assim, que a pessoa quando ela está buscando para um serviço ela quer facilidade. Se você entra no Instagram que você quer fazer aquele serviço, por exemplo, eu quero fazer uma limpeza de pele e aí eu entro no Instagram que a pessoa está lá dando dica de limpeza de pele. Só que ela não tem o número para entrar em contato, ela não tem um link para eu apertar, ela não tem nenhuma informação de horário, se a agenda está aberta, se não está, ela não tem nada disso. Como que eu vou saber como funciona o trabalho dela? Aí eu vou entrar dentro, eu vou entrar lá na DM e vou chamar a pessoa. Ah, como funciona a sua limpeza de pele? Aí a pessoa às vezes ela demora, sei lá, um dia para responder. Às vezes eu não caio nem no WhatsApp dela, demora um dia para responder. E aí eu vou ficar esperando esse um dia ou eu vou procurar uma concorrente para perguntar qual que é o valor, às vezes eu vou fechar com o concorrente e a pessoa nem respondeu ainda. Entendeu? Então, essa questão da divulgação, da forma que você divulga o seu negócio faz muita diferença aqui dentro do Instagram e dentro de qualquer outra rede social. A gente precisa realmente deixar bem a comunicação bem correta, essa divulgação bem correta, desenhar um funil ali de como funciona, quais são os passos para a pessoa realmente entrar em contato, ser respondida e finalizar o objetivo dela. O objetivo dela é o quê? é comprar um serviço ou um produto nosso. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa levar essa pessoa até esse contato final e pagar o valor. Igual, por exemplo, eu já vi, assim, parece muito estranho falar essas coisas, mas, por exemplo, eu já vi Instagram aqui ou site que você vê o produto, você quer comprar, aí a pessoa dificulta a sua compra, praticamente. Porque aí ela fala assim, você entra na DM do Instagram, ah, quanto é que é essa pulseira aqui? Aí a pessoa coloca lá, ah, é 20 reais, ah, eu quero comprar. Ah, me chama lá no WhatsApp que eu vou mandar um link para você. Aí você chama a pessoa no WhatsApp. Aí demora para responder. Aí ela manda um link que às vezes você não consegue pagar por Pix, por exemplo. Ou ela manda um Pix e leva um tempo para ela responder. Até acontecer tudo isso, você já não quer comprar. Você já achou outro produto, você já desistiu da compra, porque às vezes você vai comprar por impulso. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? E tudo isso que eu falei aqui dentro dessa live, todas essas questões aqui, a linguagem, as buscas, o investimento, redes sociais, canais orgânicos, divulgação, posicionamento, distribuição, tudo isso faz parte da sua empresa no online. Se você tem tudo isso organizado, se você tem tudo isso certinho, você vai conseguir vender os seus produtos e serviços, vai ter procura sobre isso. Então, você precisa ter tudo isso alinhado. e parece muito difícil, são tantas coisas, tantos nomes que eu nem sei por onde começar, é muito complicado. Se você não sabe por onde começar, você pode entrar na minha consultoria, por exemplo, você pode chegar aqui na minha consultoria, eu analiso todas essas partes aqui da sua empresa e eu te falo o que você precisa fazer, quais são os passos, quem você precisa contratar, porque também tem um erro muito comum, uma dúvida muito comum das pessoas, assim, quando elas querem fazer, por exemplo, elas me procuram aqui, ah, eu quero fazer tráfego pago, e aí elas fazem o tráfego pago de uma forma meio amadora, assim, ou ela quer fazer, tipo assim, eu quero fazer tráfego pago, aí tem alguns profissionais, por exemplo, pega o perfil dela e começa a tacar tráfego no perfil dela, mas o perfil dela não tem uma página de vendas boa, o perfil dela não tem uma comunicação boa, o conteúdo não está bom para as pessoas entenderem o que ela quer, aí ela fica gastando em tráfego pago, levando tráfego para um lugar que ninguém entende o que ela está fazendo, e aí como é que a pessoa vai comprar um produto ou um serviço dentro de um lugar que ela não está entendendo o que está acontecendo, então assim, às vezes a pessoa ela faz tráfego e muitas outras coisas estão erradas ali dentro do Instagram ou dentro de alguma outra rede social, e é esse ponto que eu faço na consultoria, por exemplo, eu entendo qual que é o serviço, qual que é o produto da pessoa, a gente desenha um planejamento ou desenha um funil ali de como tem que ser feito para a pessoa entrar através do tráfego e entender o que ela faz e pagar, então tudo isso faz muita diferença, muita gente acha que não faz diferença, que é só tacar o tráfego ali, é só postar um conteúdo ali que vai resolver, mas não é, tem muita coisa ali na comunicação que faz muita diferença, e se você fica aí tentando fazer de uma forma amadora, o seu concorrente às vezes já está fazendo de uma forma profissional, às vezes ele já está sendo acompanhado e conseguindo fazer de uma forma profissional, então assim, vale muito a pena a gente investir na nossa empresa no online e fazer da forma certa, para a gente ficar à frente dos nossos concorrentes, porque vale muito a pena a gente trabalhar a nossa empresa de uma forma que realmente as pessoas entendem que a gente fala, porque nossa, está muito difícil assim, a gente vai procurar um serviço ou um produto dentro da internet e não encontra, a gente vai no concorrente, não adianta, e hoje está muito, tem muita gente fazendo a mesma coisa, tem muita gente fazendo esse trabalho online, principalmente depois da pandemia, então tem muita gente sendo seu concorrente e você está perdendo muito tempo trabalhando de uma forma errada aqui dentro. então essa live aqui foi mais para abrir a cabeça de vocês sobre, para vocês pensarem como que a minha empresa está no online, como que a minha empresa age hoje no online, então eu quero que vocês pensam aí, eu fiz um mapa mental aqui durante a live, a live no YouTube deu errado aqui, eu até larguei de mão dela aqui, mas depois eu vou fazer com vocês aqui, vou entregar para vocês esse mapa mental e vou abrir um grupo no WhatsApp para eu deixar aqui os recados de quando vai ter live para entregar esses materiais aqui das lives e aí vocês podem me pedir na DM por enquanto aqui do Instagram e a gente vai trocando uma ideia. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do assunto, se vocês quiserem deixe o feedback aí na DM ou dentro do Instagram aí no comentário, se vocês quiserem fazer a consultoria também sobre a empresa no online me chama na DM a gente troca uma ideia também eu passo para vocês certinho como funciona e é isso aí espero que vocês tenham gostado depois vocês pedem lá o mapa mental dentro da DM no Instagram um abraço e até mais tchau